Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje nós vamos concluir a nossa longa série sobre o livro de Daniel, mas ainda temos coisas importantes para dizermos para você sobre esse fascinante livro do Antigo Testamento. Portanto, não sai daí porque o Evidências está só começando. A CIDADE NO BRASIL De volta com o programa Evidências e eu quero oferecer inteiramente grátis para você um presente, o Guia de Estudos Evidências, para você e toda a sua família. E para adquiri-lo é simples, você pode ligar para a gente aqui no horário comercial 012-2127-3121 ou mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp 012-98244-0077 ou entrar na página do biblia.com.br. O teólogo, um famoso teólogo chamado William Barclay, disse certa vez que o estudo do livro de Apocalipse ou encontra ou deixa um homem louco. Eu não sei se eu poderia endossar a extensão desse comentário, mas sei que algumas pessoas diriam a mesma coisa sobre certos estudos ou certas passagens do livro de Daniel, especialmente o capítulo 11, que pertence à categoria de alguns dos textos bíblicos mais difíceis de se interpretar. Ele, na verdade, faz um bloco único com os capítulos 10 e 12, de modo que eu achei melhor fazer um programa único para abarcar todos esses três capítulos de uma só vez. Falando especificamente do capítulo 11, que é a parte, que eu diria, o nó cego dessa extensão profética, o que vemos é que ele é longo e repleto de descrições detalhadas sobre ações políticas, militares, religiosas. E saiba que o texto original hebraico é ainda mais complicado em vários lugares. Ele parece até ser um texto ambíguo. Até os hebraístas têm dificuldade de traduzi-lo. A presença de dificuldades e complicações no texto levou a uma variedade de abordagens e interpretações diferentes, todas resultando em conclusões às vezes até divergentes e conflitantes. O teólogo Zidraco Stefanovic, autor de vários artigos acadêmicos e livros sobre Daniel, admitiu certa vez que teve uma grande surpresa durante um seminário de teologia em que ele estava assistindo, e este seminário era sobre a classe de Daniel e tinha como preletor um dos maiores especialistas em Daniel que havia na universidade. Só que o próprio preletor chegou ao final do semestre dizendo aos alunos o seguinte, olha, tudo o que eu sei sobre Daniel 11 posso contar em cinco minutos. Já pensou? O próprio Stefanovic admitiu que por muitas vezes, depois que ele mesmo se tornou professor de Antigo Testamento, acabou dando uma resposta parecida a quem lhe perguntava pelo significado último do capítulo 11 de Daniel. Mas ele também observou um detalhe que eu achei oportuno de partilhar com você. Foi o seguinte, em que pese as dificuldades desta última parte da profecia, ela também é centrada no ponto em que de todos os capítulos, o capítulo 11 e 12 de Daniel são aqueles mais cristocêntricos, ou seja, que gravitam em torno da pessoa e da obra de Jesus. Além disso, percebe-se que o próprio Senhor Jesus Cristo, que era estudante das profecias e do livro de Daniel, ao falar sobre a sua segunda vinda no Monte das Oliveiras, isso está em Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, você estuda depois aí, Jesus mesmo admitiu que havia uma série de coisas muito semelhantes aos capítulos finais de Daniel que haveriam de se cumprir. Em determinado momento ele falou, quem lê, entenda. Bom, já que eu estou falando das similaridades entre o que Jesus falou e aquilo que está em Daniel, vamos começar com um passeio pelo contexto histórico desses três últimos capítulos de Daniel. E para facilitar isso, eu vou pedir ao pessoal para colocar aqui no telão algumas informações importantes. Primeiro, eu quero falar do amplo esboço que inclui Daniel desde o capítulo 10 até o capítulo 12. Esse esboço consiste de três partes principais que nos ajudam a ver o contorno de toda a última visão do livro de Daniel. São estas, o prólogo e a visão final de Daniel, que está no capítulo 10, capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 1. Depois, a visão dos reinos, que vai do capítulo 11, verso 2, até o 12, verso 4. E, finalmente, o epílogo, a última visão de todo o livro, que vai do capítulo 12, versículos 5 até o 13. Seria muito bom se você lesse esses três capítulos na íntegra ou seguisse esse programa anotando as passagens que eu vou citar brevemente aqui para você, tá bom? O assunto, eu acho que vai ficar mais claro se você proceder dessa forma. Vamos lá. No início do capítulo 10, Daniel chora amargamente. Isso está em Daniel 10, versículos 2 e 3. E no final da visão, é dito que ele, Daniel, deveria repousar e que ele, provavelmente, ou certamente, morreria e passaria pela ressurreição. Depois você pode ver isso em Daniel, capítulo 12, versículo 13. O homem com aspecto angelical, vestido de linho, aparece a Daniel no capítulo 10, versículos 4 a 9. E depois ele reaparece no cenário no capítulo 12, versículos 6 e 7. Miguel é o nome desse homem e ele é demonstrado encontrando com Daniel em Daniel, capítulo 10, versículo 13 e também no verso 21. E depois ele é mencionado novamente em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Todos esses textos falam desse ser celestial chamado Miguel. Isto mostra que a introdução e a conclusão da visão se correspondem de uma maneira muito importante. Portanto, como personagens desse cenário, você tem Daniel, profeta de Deus, que vê o povo eleito experimentando provações. E você tem também seres celestiais. E entre esses seres celestiais, um ser divino que controla os acontecimentos sobre a terra, que sustenta o povo de Deus. E no final desse cenário profético, você tem a referência à ressurreição. Ou seja, a nota final da mensagem de Daniel é que existe esperança. Agora que eu apresentei assim, bem rápido, o quadro geral desses três capítulos, vamos recomeçar então pelo capítulo 10. Vamos ver um esboço desse capítulo e como ele pode ser estruturado. Eu vou colocar aqui na tela para você. O capítulo 10, num resumo, estaria assim. No capítulo 10, versículo 1, você tem um ambiente histórico em que aquela visão é dada ao profeta. No capítulo 10, versículos 2 e 3, Daniel chora. No capítulo 10, versos 4 a 9, aparece o homem vestido de linho que conversa com Daniel. No capítulo 10, no verso 4 a 6, você tem uma subdivisão, que eu diria, onde esse homem vestido de linho, ele é descrito. Aí também, numa outra subdivisão aqui, do capítulo 10, 4 a 9, você tem a reação de Daniel a esta visão. E finalmente, você tem o anjo e Daniel que também continuam ali o seu diálogo. Se eu subdividir esta última parte aqui, de Daniel 10, 20 até o 11 e 1, como eu fiz com Daniel 10, 4 a 9, eu ainda vou encontrar outros elementos importantes. Vou pedir para eu colocar aqui na tela. Você tem ali uma parte que demarca as ações e falas do anjo. Vai do verso 10 até o verso 16, primeira parte. A resposta de Daniel, capítulo 10, versos 16 até o verso 17. Aí tem a ação e fala de outros anjos, Daniel 10, 18 até o 10, 19, a primeira parte. Novamente, a resposta de Daniel e, por fim, a fala do anjo. Você está vendo ali uma intersecção dos elementos, do comportamento desses personagens. Bom, se continuarmos adotando o método historicista de interpretação da profecia, que eu expliquei em programas anteriores e, junto a esse método, aplicarmos a convicção de que estamos diante de um livro historicamente real, então eu posso dizer, sem receio, que Daniel recebeu a sua visão durante algum período entre 536 e 535 a.C., que equivale ao terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Ora, tendo sido deportado de Jerusalém em 650 de Cristo, Daniel, nesta época, era um homem dos seus avançados oitenta e tantos anos. A visão, portanto, do capítulo 11 inicia nos tempos persas e ela se estende profeticamente até o tempo do fim. Embora o capítulo seja arranjado numa estrutura narrativa e contenha sugestões para a vida prática de um crente, isto é, como se relacionar com Deus em meio ao mundo pagão, ela também contém uma das mais fascinantes revelações de toda a Bíblia. É que ali aparecem diversas pessoas, embora não diga o texto completamente quantas seriam, e que elas começam a participar do enredo. E, em todo caso, nós podemos dizer que tem o destaque ali para Daniel, o homem vestido de linho, que provavelmente seria um anjo interpretador, e Miguel. E, além disso, você tem uma referência aos príncipes humanos e por detrás deles também o príncipe satânico, príncipes da Pérsia e da Grécia. Neste capítulo, duas visões são mencionadas. Primeiro, você tem a visão do homem vestido de linho. E você tem, em segundo lugar, a visão sobre os reinos e o povo de Deus. Esta visão será desenvolvida nos capítulos 11 e 12, que terminam o livro, tá bom? Então, de maneira bem prática, nós temos ali também um fenômeno que descreve um profeta e a sua emoção enquanto está vendo as cenas, os oráculos que Deus está revelando para ele. Interessante que, embora as revelações do capítulo 7 e 8, que nós já estudamos, fossem dadas durante o primeiro e terceiro ano de um rei babilônico, aquelas visões de Daniel 9 e 10 acontecem durante o primeiro e terceiro ano dos reis da Pérsia. Quando Daniel experimentou aquilo que é descrito no capítulo 12, ele estava, de acordo com o livro, às margens do rio Tigre. Você pode ler isso aí em Daniel capítulo 10, versículo 4. A visão lida, portanto, com uma parte do grande conflito. Daniel entendeu o que foi mostrado para ele e, nos próximos versos, nós saberemos que certas partes daquilo que Daniel viu, ele não entendeu. Ou seja, uma parte da profecia ficou clara, outra foi revelada, ou reservada, melhor dizendo, para o tempo do fim. O anjo fala com ele, Daniel, conta essa parte aqui, sela o livro até ao tempo do fim. Você não vai entender isso agora. Leia depois em Daniel 12, verso 4, isto que eu falei. É aí que fica claro por que Daniel chora copiosamente, que ele queria compreender toda a profecia. Quer ver o que está aqui em Daniel capítulo 10? Eu vou ler para você. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por três semanas, não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que se passaram as três semanas. Daniel 10, versículos 2 e 3. Nenhuma razão é fornecida para essa angústia do profeta. Entretanto, o contexto histórico pode indicar que ele estava apreensivo, porque talvez o decreto de Ciro, que permitia que os judeus finalmente voltassem para a Terra Santa, poderia não ser concluído devido à resistência por parte dos samaritanos. Aí, em sua angústia, Daniel buscou a presença de Deus, evidentemente através de oração e jejum, algo que falta a muitos crentes no dia de hoje. Eu quero ler para você mais uma parte do capítulo. Preste atenção no que diz Daniel. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Daniel 10, versículo 7. Curiosamente, o texto diz que Daniel não estava sozinho, havia pessoas, outros companheiros com ele. O fato é que, enquanto Daniel viu a visão, as pessoas que estavam com ele, talvez até vissem alguma coisa, mas, por temor, correram, fugiram. Isto indica que elas, de certa forma, sentiram a presença divina naquele lugar, o que me faz lembrar a experiência de Paulo, ou melhor, Saulo, no caminho para Damasco, quando ele viu a Jesus, Atos 9, versículo 7, e os seus companheiros ficaram espantados e com grande temor. É muito raro que as Escrituras mencionem situações em que outras pessoas tenham reações físicas diante de uma visão sagrada, especialmente profetas. Isso se deve ao fato de que a ênfase não está sobre o profeta, mas sobre a mensagem que Deus queria transmitir. Todavia, no caso de Saulo ali, também no caso de Daniel, nós somos informados que, devido à visão, nenhuma força restou no profeta. Ele, de acordo com a Bíblia, caiu desfalecido. O fato é que Daniel estava sem fôlego. Talvez Daniel tinha parado de respirar. E era precisamente nesse momento que ele precisava ser fortalecido, quem sabe até ressuscitado. Daniel, capítulo 10, verso 10, explica isso. A solicitação não temas que é dada a Daniel parece indicar que ele também, além de ter perdido as suas forças, estava amedrontado. Todas as visões principais na parte anterior do livro de Daniel tinham alguma referência ao mundo celestial. Em Daniel 2, o reino de Deus foi completamente estabelecido na Terra com a queda da pedra do céu que bate nos pés da estátua. Quando você vai para Daniel, capítulo 7, o julgamento celestial é retratado diante de todos aqueles que receberiam a participação no reino de Deus. E em Daniel, capítulo 8, o santuário celestial foi apresentado como sendo atacado pelo chifre pequeno. Agora, a última visão de Daniel difere das demais na medida em que o conflito cósmico parece logo no início, logo ali em Daniel, capítulo 10, e ele culmina em Daniel, capítulo 12. Isto é importante porque precisamos ver o quadro geral além dos detalhes. O capítulo 10, portanto, é a introdução desta última parte da profecia e ele oferece um olhar fascinante sobre a intervenção sobrenatural de Deus que ocorre muitas vezes nos bastidores da história. Então vamos para o capítulo 11, o mais complexo de todos os capítulos de Daniel. O verso 2 já começa assim, eu vou ler para você. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é a linguagem que Daniel usa nesse lugar. Não é uma linguagem simbólica, perceba, como ele usou no capítulo 2 e 7. Ali ele não usa imagens como animais selvagens, bestas feras ou chifres. Ele dá um nome mesmo, não é nenhum enigma. Ele fala Pérsia e Grécia. Então, de modo geral, o que eu posso dizer é que Daniel, capítulo 11, versículos 1 a 35, não apresenta grande problema para os exegetas. Agora, tem havido entre nossos estudiosos da Bíblia algumas pequenas diferenças de interpretação de certos versículos, uma coisinha ali, outra aqui, mas nada muito grave, muito profundo. No entanto, nós não podemos dizer a mesma coisa com relação à parte mais completa, se aplicarmos, é claro, o método historicista de interpretação. Sabe por quê? Quando a gente está dos versos 36 a 39, a situação começa a ficar mais complicada. E é esta parte que tem sido interpretada de maneira diferente, tanto no passado como no presente. E, portanto, ela representa um problema hermenêutico para todos os estudiosos de Daniel. Agora, apesar dessas divergências, eu acho que nós podemos ter três diretrizes muito úteis que nos ajudam, pelo menos, a seguir uma forma de interpretação que seja mais aceitável. Está certo? Então, vou colocar aqui no quadro e você vai ver quais são as diretrizes mais seguras. Em primeiro lugar, devemos lembrar que esta visão de Daniel, capítulo 11 e 12, começa com uma referência ao rei Ciro. Isso está no capítulo 10. E termina com a libertação do povo de Deus. Isso é uma diretriz muito importante. Em segundo lugar, nós também aprendemos que, dentro do texto, há várias frases específicas que podem ser fixadas com precisão a certos eventos históricos ou períodos de tempo. E em terceiro lugar, nós também vemos que a visão nos informa especificamente sobre vários elementos de tempo. Então, esses dados são muito importantes. E você percebe também, ao ver o composto geral dessa profecia, que ela progride desde o chamado tempo designado, Daniel 11, 27 e 28, até o tempo do fim, Daniel 11, 35 e 40. Também fala do tempo de angústia, Daniel 12, versículo 1. Fala também o tempo da libertação do povo, que está embutido em Daniel, capítulo 12, versículo 1. E está associado também à ressurreição, que é mencionada nos versos 2 e 3 do capítulo 12. E, finalmente, o epílogo é chamado de O Fim, Daniel 12, versículo 13. Esses detalhes são importantes para dar o dinamismo interpretativo da visão. Daniel, capítulo 11, começa com uma referência a reis, reinos e políticos. E ele usa uma linguagem literal. Você percebe, a Pérsia aqui é Pérsia. Ela não é um urso, como no capítulo 7, ou um carneiro, como no capítulo 8, das visões interiores. Não, ela é descrita em linguagem literal. Um reino com reis. Assim também ele fala de dois reis, um do norte e o outro do sul, que, a princípio, parece indicar geograficamente um ponto referencial a partir do norte e do sul de Jerusalém. Então, o resumo que eu colocaria aqui no quadro seria o seguinte. A meu ver, em termos geográficos, inicialmente, os reis do norte representam Seleucidas e os reis do sul, os governantes pitolomaicos. Bom, desde que os Seleucidas e os ptolomeus, os pitolomaicos, desapareceram na história, o aparecimento do rei do sul e do rei do norte no tempo do fim deve, portanto, ser entendido agora simbolicamente, numa época que se desenvolve a partir de uma ampliação global da profecia. E uma delimitação estreita e geográfica nessa parte seria algo sem sentido do ponto de vista exegético. Dentre as diferentes interpretações, eu destacaria três que são mais comuns. A primeira, para mim, é menos possível. A segunda é provável. E a terceira é aquela que mais me convence, ainda que provisoriamente, porque eu não posso bater o martelo categoricamente sobre qualquer dessas hipóteses. Como eu falei, elas são hipóteses, não são certezas absolutas, ok? Então, eu vou falar com você quais são essas interpretações. Em primeiro lugar, existe a posição que interpreta o reino do norte e o reino do sul como sendo uma referência à Turquia e ao Egito. Esta primeira visão se aproxima bastante daqueles que defendem uma forte interpretação literal para todo o capítulo 11 de Daniel. Para eles, o reino do norte, que está nos versos 40 a 46, seria representado como a Turquia, isto é, o império turco-otomano, ou como uma reencarnação dos dias do califato. Enquanto o reino do sul, para estes, que está no verso 40 até o verso 45, seria uma representação do Egito. Uma variante mais antiga dessa interpretação que eu acabei de citar, argumentava que todos os versículos, incluindo até o verso 44, já foram cumpridos no passado. Os expoentes modernos dessa posição ainda argumentam que o versículo 45 de Daniel 11 deveria ser interpretado como sendo a Turquia liderada por um califado reestabelecido que faria impor o califado sobre Jerusalém após o qual esse poder encontraria o seu fim levando ao tempo de angústia de Daniel capítulo 12, versículo 1. Mas como eu falei, essa ideia não me convence muito. Existe uma segunda posição que alguns pensam que o rei do norte e o rei do sul representariam respectivamente o papado e o ateísmo. Esta segunda visão toma a metade do capítulo como sendo simbólico e ela argumenta que o papado é representado em sua fase de perseguição durante os 1260 anos da supremacia papal. Eles entendem que Daniel capítulo 11, dos versos 36 a 39, representariam o pleno florescimento do poder papal antes de 1798, quando o papado teve um golpe no seu poder. Aí, para eles, dos versos 40 a 45, eles acreditam que está se referindo a uma permanência do papado como o reino do norte e o contraposto disso seria o ateísmo, representado como rei do sul. Esta posição é assumida com base na identificação da Revolução Francesa Ateísta, aquela que também é mencionada em Apocalipse 11 e que aconteceu na França no século XIX, revolucionando o poder e derrubando o papado em 1798. Esta visão, esta interpretação da profecia, ela entrou em voga especialmente na década de 1940, após os escritos de um pesquisador chamado Louis Vert, que foi impulsionado por dois fatores. Dois fatores. E eu vou falar com você quais são esses fatores que ele usou para apresentar essa posição interpretativa. O primeiro foram supostos paralelos literários entre o poder papal de Daniel 7 e 8 com o rei do norte, a partir de Daniel capítulo 11, versículo 36. E, em segundo lugar, ele procurou correlacionar a escatologia de Daniel capítulo 11 com Apocalipse capítulo 12, verso 14 e 2 Tessalonicenses, onde os atores mencionados para ele seriam os mesmos personagens proféticos de Daniel capítulo 11. Esta visão é provavelmente aquela que eu percebi mais comum entre os historicistas de hoje, mas ela não é, nem de longe, uma certeza absoluta, muito menos um consenso. Aí vem a terceira interpretação que, como eu disse, provisoriamente, eu posso mudar de ideia, é aquela que faz mais sentido para mim, que mais me convence provisoriamente. Ela entende que seria uma referência ao papado e ao islã. Essa terceira posição também defende uma hermenêutica literal de quase todo o capítulo 11 de Daniel, mas identifica o papado como sendo o rei do norte e o rei do sul como sendo o islã, especialmente nos versos 40 a 45. Enquanto a posição anterior se concentra nos governantes literais do Egito, em Daniel capítulo 11, verso 40, Esta terceira posição se concentra na religião dos governantes do Egito, no capítulo 11, verso 40. Então ele acredita que, por serem governantes muçulmanos, ali teria uma referência ao islã. E assim são estas as propostas que mais são destacadas no meio acadêmico, do lado historicista, é claro, sobre a parte final do livro de Daniel. E eu lamento, se talvez eu decepciono você ao admitir que eu mesmo não tenho a opinião fechada sobre esta última parte do livro, Mas eu creio que é uma questão de honestidade para com você que está assistindo a Bíblia. Nós não podemos bater o martelo naquilo que nós não temos certeza. Há muita coisa que vai ser revelada aos poucos. E uma das características da interpretação historicista é que enquanto a profecia está no futuro, é difícil tecer todos os detalhes a respeito dela. Prudência é bem-vinda neste momento. Bem, o programa Evidências vai ficando por aqui e assim encerramos esta longa série sobre as profecias de Daniel. Mas eu espero que você possa se inteirar cada vez mais da mensagem profética e tenha um revivamento de Deus em sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho